Corrida, benefícios dos wearables e como você usar os aplicativos para melhorar a sua corrida de performance. Bora! O que esses equipamentos podem te auxiliar para você evoluir na sua performance? Correndo melhor, correndo mais fácil, correndo mais longe. Um abraço, tchau! Fala galera, beleza? Estou dando uma folguinha para o Felipe Santos e para o André Zéu dessa vez. Voltando aqui com os temas de corrida. E hoje a gente vai falar sobre os benefícios dos wearables. O que é os wearables, né? É uma frase bonita, meio faria lá, em meio de falar os equipamentos que você pode utilizar. Literalmente falando, são os equipamentos vestíveis. Então a gente vai falar um pouquinho deles. Os mais comuns e a galera mais usa, basicamente são os relógios GPS, frequência cardíaco, podômetro e fone de ouvido smart, inteligente, enfim. Esses são os equipamentos que você pode utilizar depois que você já começou a correr, igual a gente comentou nos primeiros vídeos lá. Se você não viu, vai deixar aqui um link aqui, aqui ou aqui, enfim. Para você recapitular um pouquinho do que a gente falou para você iniciar a sua corrida. E agora a gente vai falar o que esses equipamentos podem te auxiliar para você evoluir na sua performance e nas suas condições, inclusive de saúde, monitoramento. Agora eu parei aqui rapidinho, hoje são 15 quilômetros, em blocos de race e pace e um tirinho um pouquinho mais forte. Vou terminar eles, daqui a pouquinho a gente já volta falando quais são os benefícios, principalmente do relógio GPS. Tá bom? Então, espero um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Valeu! E aí, galera, 15 quilômetros aqui. Já vou aproveitar o gancho também até para falar um pouquinho sobre o equipamento que eu considero o mais importante para você ter, para você conseguir evoluir na sua performance, que é o relógio GPS. O relógio GPS, basicamente todos são smartwatches também, que você consegue, além dos benefícios de você conseguir controlar o seu ritmo e a tua quilometragem em tempo real, você consegue vários outros acompanhamentos, como monitoramento do sono, você consegue definir estratégias e rotas para você fazer um melhor percurso. Tem uma função que chama percurso ida e volta, onde você consegue selecionar a quantidade de quilômetros que você quer correr e o próprio GPS desenha pelas rotas que estão próximas a você o percurso com o quilometragem que você quiser, direcionando direita e esquerda para você conseguir concluir o seu treino e voltar para o mesmo lugar. Eu acho isso fantástico, principalmente quando você vai fazer alguma viagem. Mas o mais importante de tudo é você conseguir controlar o seu ritmo e conseguir fazer a comparação e a evolução do seu treino periodicamente, semanalmente, enfim, comparando você com você mesmo. Então por isso o relógio, da minha concepção, é o equipamento mais importante que você precisa ter. Bom, vamos falar de frequência cardíaca, os frequencímetros. O frequencímetro, para mim, é o segundo equipamento mais importante do que você precisa utilizar, porque a maioria dos treinadores e a vantagem de você treinar com zonas de frequência são as zonas de treinamento que você pode definir a sua taxa de queima de gordura, um treino de ritmo ou até os seus limites anaeróbicos, que são aqueles famosos treinos de tiro, treinos mais fortes, enfim. Então você conseguindo emparelhar o seu frequencímetro com o seu relógio, você consegue uma integração muito forte e com uma exatidão de dados muito melhor, mantendo uma eficiência do seu treino, fazendo com que o seu treino seja muito mais otimizado, conseguindo fazer com que você faça uma evolução muito mais rápida, com mais dados fornecidos para o seu treinador, para você continuar nessa evolução. Então, treinar com um frequencímetro é extremamente importante, até porque nem sempre o pace te dá a real condição do dia que você está. Por exemplo, você está acostumado a correr num pace de 4,30 a 155 batimentos, numa temperatura média de 20 graus, que é mais ou menos o que está hoje. Se você for para um lugar mais quente, com uma umidade alta, você pode correr exatamente com a mesma frequência dos seus 155 batimentos por minuto, porém no pace de 5 e 10. Por quê? Porque as condições não favorecem a questão da frequência. Então, é melhor que você se baseie pela frequência do que propriamente pelo pace. Isso vai fazer com que você faça o treino exatamente, tendo os benefícios que o seu treinador preferiu, definiu para você no dia. Beleza? Outro item. O próximo item que a gente vai falar são os podômetros, ou aquele monitoramento de cadência. Para que serve esse item? Geralmente é um item que você coloca no pé, como se fosse uma moedinha. Eu não costumo usar, porque o meu relógio já tem o podômetro incluso. E hoje, na verdade, a maioria dos GPS, dos relógios smartwatches, tem isso. Para que serve? Para você conseguir monitorar a sua cadência, a sua frequência de passado. Se você retornar também a um dos vídeos anteriores que a gente falou aqui, explicando um pouco mais sobre técnicas de corrida, eu explico certinho o que é a cadência. Que basicamente é quantos passos você dá por minuto no solo. Então, tem gente que corre a 75 passos por minuto de cadência, tem gente que corre 80, enfim. Você precisa encontrar uma cadência que se adapte a você, para você ter uma melhor economia de energia. Consequentemente, você vai conseguir correr longas distâncias, correr melhor, com eficiência muito melhor, fazendo esse controle da sua cadência. Dica importante, não se baseie a cadência pela média dos corredores, cara. Porque você vai ver muito artigo falando que uma cadência ideal é acima de 90 passos por minuto. E não necessariamente é isso. Eu corro com 80, por exemplo. E para mim, é a minha cadência mais eficiente. Depende, você precisa encontrar, na verdade, o que se adapta a você. E como você faz isso? Monitorando semanalmente a sua evolução na corrida. Então, esse é um item também super importante para você conseguir acompanhar isso, tendo uma melhor eficiência, tendo uma melhor economia de energia. Consequentemente, correndo melhor, correndo mais fácil, correndo mais longe. Beleza? Bom, galera, falei do podômetro agora. Eu vou finalizar agora o último bloquinho aqui de treino e daqui a pouco eu volto e falo o último item para a gente matar esse assunto e ir para a outra parte do vídeo. Beleza? Então, vou nessa. Daqui a pouco eu volto. Valeu! Estrela! Música Bom galera, mais um bloco Vou falar do último item pra vocês Que tem me acompanhado bastante nesse ciclo pra cama Principalmente nas corridas mais longas É o fone de ouvido, cara Fone de ouvido inteligente aqui Com ele Eu consigo integrar ele no relógio Na verdade E no celular E com isso ele vai me dando a variação de pace que eu tô Dentro dos ritmos, dentro da zona de ritmo Estabelecida pelo meu treinador Então ele me avisa Quanto que eu fiz o quilômetro Se eu tô dentro do range possível Além de também Ele te dar uma motivação extra Com aquela playlist que você gosta Então Hoje agora que eu tava falando pra Andrezinha Que tá tocando um sertanejo Um pagode Tá no aleatório aqui, cara Até um heavy metal Tá tocando de tudo Só que isso é muito legal Porque ele Te tira um pouco daquela sensação de fadiga Ele faz você ir um pouco além Por isso que em algumas provas Na verdade Por isso que em provas De Ironman Seja algumas corridas Que você vai disputar O fone de ouvido Ele é um item proibido Você não pode utilizar Mas nos treinos Ele pode te auxiliar demais Com esse controle E com essa motivação a mais Que você precisa Nesses ritmos intensos Enfim Então É isso A gente falou dos quatro wearables Que eu mais utilizo E que eu acho que são mais importantes Na sua corrida Pra você ter uma evolução Dentro de esporte E agora a gente vai falar um pouquinho Em relação aos aplicativos Mas calma aí Eu vou terminar meu treino E no finalzinho dele A gente volta e fala sobre os aplicativos E como você melhorar a eficiência E o controle deles Valeu Fui 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 Acabou? Eu tenho 15 de 400 Mas gostoso Tinha tudo pra ser um bom treino Mas é que é bom Descontozinho, controlado É, não Aqui que é legal Que é descontrolado mesmo Desviando de turma Melhor Tá bem? Tudo bem Graças a Deus tudo certo Graças a Deus tudo bem Semana que vem? Semana que vem? Semana que vem Eu vou na quarta-feira Viajo quarta-feira Boa sorte Normalmente a gente se vê, né? Semana que você vai fazer? Cara, eu tenho corrida da New Balance Ah, então vocês vão agradecer, né? Mas se eu tiver uma boa desculpa Vocês vão? Acho que sim Porque é aniversário da Bru amanhã É Aí ela falou Puta, eu queria passar na praia Por conta da minha mãe e tal Falei, não, então Vamos ver se a gente desse alguma coisa Pode ser Fechou Vamos lá, a mensagem vai conversar Vamos lá Tchau 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 garagem pode te ajudar, certo? Obrigado por mais esse vídeo, coloque seus comentários caso você precise saber de mais alguma informação dos aplicativos posso te ajudar, a galera da garagem certamente vai te ajudar nisso aí. Se você não segue o canal, siga o canal, ativa o sininho, vão aparecer as notificações. Valeu, um abraço, tchau! E aí